Olá pessoal, sou Renata Boldrini. Para aqueles que não sabem, eu sou jornalista, repórter, apresentadora e uma apaixonada por cinema. E hoje eu estou aqui para convidar vocês para curtirem comigo a cerimônia do Oscar aqui também, pelo site da TNT. É o seguinte, você liga a TV lá da TNT e acompanha os meus comentários aqui pelo site. A qualquer hora da cerimônia eu vou estar ao vivo fazendo os comentários dessa grande festa do cinema. Não vai me deixar sozinha, hein? Então eu conto com você no dia 2 de março, domingão de carnaval, eu sei. Mas vamos lá, assiste com a gente o Oscar aqui na TNT. Até lá!